Hoje galera, estamos aqui novamente com Sexta-feira 13 Essa série aqui que vocês estão gostando pra caramba E hoje galera, nós, os sobreviventes, teremos que fugir do Slenderman O terrível Slenderman, aquele que arregaça com todo mundo, entendeu? Então, nosso objetivo é encontrar a chave e a gasolina do carro Pra gente poder fugir desse acampamento mal assombrado Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, vamos estar aqui tentando fugir do acampamento do Slenderman Aqui no Manifesto Tá bom gente? Oi Nua, tudo bom com você meu querido? Coruja, coruja, Gabriel, todo mundo ouvindo Como que você está falando com essa voz de felicidade? Mano, por que? Ei gente, pera! Não, não sai agora não Para, pera, pera gente, calma Coruja, calma, calma Gente, todo mundo abre a mochila Tá, o que que tem a mochila? Pega as fireworks Quando tiver alguma coisa muito importante Que vocês encontrarem Aciona a firework no local de encontro Não, burro, não gasta No lugar de encontro, entendeu? E a gente vai lá pro lugar E ó, é o seguinte Três fireworks no céu É questão que, tipo assim A gente já encontrou tudo que a gente Que a gente precisa E aí a gente tem que fugir Onde? Onde que eu não vi? Até tava fralei, coruja Eu vi Ai misericórdia, gente Eu também vi, eu também vi Cadê você? Tá, tá, tá Vamos separar, vamos separar Vamos separar Vamos separar Ah, não Ai, ai, ai Ai Tô aqui, gente Tô aqui, gente Corre, galera Tá, tá, tá Tô de volta, tô de volta, gente Tô de volta Vamos, vamos se separar Todo mundo já sabe, né? Ó, ponto de encontro lago Lago, pode ser Ponto de encontro lago Três fireworks Três fireworks é igual Achou tudo que a gente precisa Pra fugir no carro, fechou? Vamos embora Falou, gente Falou, falou Vamos embora, gente Vamos embora Que a gente precisa fazer isso O mais rápido possível Vocês sabem que o Slenderman Não é brincadeira Tá ligado, né? Então a parada vai ser louca Mano, todo mundo sabe Como é que funciona A parada do Slenderman, né, gente? Olhou pra... Viu ele, né? Evita correr tanto, né? Olhou pra ele Faz contato visual E separa devagar Porque se sair correndo Não acho que o Slenderman vai vir caçar Então eu não tô muito afim De perder uma caçada Se for o Slenderman, não, né? Eu vou já usar isso aqui Porque eu não tô afim De ficar muito pra trás E vamos procurar as paradas Gente, a gente precisa encontrar Tudo que a gente precisa No momento eu ainda não achei Nenhum botão Ai, credo, mano Esse barulho de... De... Olha o corvo, véi Meu Deus Eu tô olhando tudo, gente Porque da última Eu fui cegueta, gente Mano, eu não consegui Encontrar nada O bicho apareceu O Jeff Tequila Apareceu na minha frente Várias e várias vezes E eu simplesmente Tipo, não vi, velho Ai, ai Ah, não, não, não Por favor, por favor, gente Gente, é ele Isso aqui é coisa do Slenderman, mano Nada aqui Ai, mano Credo, véi Ó, achei tocha E achei poção Poção é bom Vamos embora Vamos embora, gente Olha em cima das árvores Olha embaixo das árvores Olha tudo, véi Tá, eu sei que a tocha de ações Serve pra gente abrir a porta de diamante Né? Mas o que tem na porta de diamante? Aqui, achei Ok Baú Boa, nice Nice, nice Isso aqui é bom Isso aqui é bom Ai, meu Deus do céu Tem baú aqui também Botão Ok Ah, eu tô com medo De sair daqui, véi Peraí, deixa eu colocar isso aqui Na segunda mão Mano, que medo Ai, credo Ai, mano Eu não gosto de jogar isso aqui, não Ai, eu não gosto de jogar isso aqui, não Gente Ai, não Por favor, por favor Onde é que ele tá? Ai, meu Deus Tá dando náusea, mano Que medo Mano, eu não gosto de jogar sexta-feira 13, mano Pô, joguinho chato, mano Nossa, ainda mais quando o bicho é o couro, véi Tá, vamos ver Aqui em cima Gasolina Achei gasolina e placa de pressão Beleza O que é name tag? Barra telnoa Vai no NPC Ai, credo Ai, credo Credo, credo Tá mexendo Ai, credo Ai, credo Travou Ai, mano Mano Eu vou usar uma Firework Vou usar a Firework Galera, alguém? Ai, meu Deus Eu achei placa de pressão E gasolina Falta a chave Ali, ali Ali Ei Nua, eu achei Eu achei gasolina e a placa de E é uma placa de pressão dourada, Nua Achou gasolina? Achei gasolina Achei gasolina, gente Cadê você? Ai, tô aqui Achei gasolina Achei gasolina E a placa de pressão dourada que serve pra gente sair Ah, ele tá aqui Gente, separa Sem para Não fica junto Não fica junto Eu tô lento Corre, galera Corre, corre Eu não consigo correr Ai, mano Olha os lindos, mano Tá, já comuniquei a galera Que a gente conseguiu A gente conseguiu a Johnny, ele tá por aqui Não vem por aqui, não Ele tá por aqui Não vem por aqui Ai, para, Gabriel Tenho certeza? Eu ganhei blinds Não vem por aqui Ai, mano Mas eu ganhei agora também Peraí que a gente precisa achar mais coisa Tô procurando Eu achei a arma Eu achei bastante coisa Eu vou descendo para o lado Tá, gente Tem um lugar aberto aqui Nada Ah, ah Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Consegui uns Consegui uns três Dois Ai, ai Credo, mano Que Não, não quero mais jogar, não, gente Não quero mais Não quero mais, gente Sério Cara, mano Que negócio escroto, véi Ai, credo, mano Ai, credo, mano Foi duas Foi duas Foram duas? Achou o quê? Acharam o quê? Achei chave e gasolina Cadê o Johnny? Eu achei gasolina também Achei gasolina e a placa de pressão dourada Galera, galera A gente já consegue sair daqui Falta chave A gasolina A gente já tem a chave A gente já tem a chave do carro aqui, ó A chave do carro aqui, ó Boa Tá, mas a gente A gente tem duas saídas Qual a gente vai? Gente, a gente tá ali atrás Corre, corre, corre Onde, meu domino? Cadê? Qual saída? Qual saída, gente? Qual saída? Do fundo Do fundo A roxa Tá, vamos lá A gente se encontra lá A gente se encontra lá Não dá pra gente ir pra lá agora, não, gente Precisa ainda de redstone, véi Ainda precisa de redstone A gente precisa de redstone Senão não vai dar certo A gente precisa de bloco Se eu não me engano De redstone, véi Mano, credo, véi Eu não admito morrer por esse lenin Mas agora, mano Não admito, véi Ai, credo, mano Credo Mano, eu sou muito cego, mano Só corre, mano Só corre Só corre Estou vendo o sinalizador Mano, o que vocês estão fazendo, gente? Ai Boa, boa, boa Não, nada, nada, nada Na verdade tem tocha de redstone E umas paradas aqui Gente Gente, não vai adiantar nada Se a gente não tem bloco de redstone Eu tenho bloco de redstone, besta Ah, boa Ah, não Não, não Não, não Não, não Mano Ai, credo Credo, credo Ah Não, não, não Não, não Não, não Ele tá ali Mano, ele tá ali Não Ai meu Deus, ele tá aqui, gente Eu vou morrer, eu vou morrer Ai, ai meu Deus Ai, eu saio, eu não consigo sair daqui Ai meu Deus, gente, não dá, não dá Não aguento isso não, velho Não, 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 por favor, por favor Ai, mano, eu fico pra trás O que eu sei que eu vou fazer, gente Calma, calma Mano, eu não sei Os caras já saiu? Os caras não podem ter fugido já, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não, 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 por favor, por favor Ei, ei, ei Não, não Não, 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 por favor, por favor Eu tô pra trás Não, não Gente, me ajuda Ele tá vindo Eu não consigo andar Ai, cadê ele? Ah, mano, os caras foram mancados Mancados, os caras me deixam aqui sozinhos Nossa, eu fui burro também Por que eu não fui, velho? Os caras fugiram Gente, o mapa teve que ser reiniciado Porque parece que aconteceu algum problema com o coruja E isso a gente fez a gente ganhar tempo, entendeu? O que a gente precisa achar? A gente precisa achar uma chave O Slenderman, ele tava aqui atrás de mim Só que eu acho que ele foi perseguir outra pessoa Eu não sei, eu não sei Não faço ideia, entendeu? Mas eu preciso ver o que que tem aqui embaixo do lago Embaixo do lago provavelmente vai ter alguma coisa, gente Eu tô mais atento do que do último vídeo do Jeff the Killer Porque o Jeff the Killer eu deixei passar muitas vezes, mano Agora eu tô evitando deixar passar coisa, velho Meu Deus, meu Deus Ai Tá, vamos, vamos Ai, quase morri Não me dá isso aqui, hein Pelo amor de Deus Tá maluco? Tá lelucco? Não tem nada aqui Subir aqui à toa Ai, meu Deus, gente Eu tô parando de falar assim Porque eu tô concentrado, viu? Ai, náusea Não consigo chegar com essa náusea Eu tô sozinho, mano Os caras não vão vir me buscar, não É, mano Pensei que ali teria alguma coisa Mas eu preciso de uma chave Se a chave não vai dar Eu vou colocar gasolina Eu vi alguém ali Eu vou colocar gasolina em algum lugar ali Eu vou colocar gasolina nesse carro aqui Os caras foram do roxo Os lendemais devem estar concentrados em algum lugar lá por ali Ai, não Não, 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 não Cadê ele? Slandeman Sai Ai, meu Deus Pera Vai Vai pra cá Tem um carrinho, tem um carrinho Vamos Vamos colocar gasolina nele Gasolina a gente já tem Tá Foi Ai, não, 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 não Não, não Aonde, aonde Sai Mano Pera Ai, não Não, 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 não Ah Ai Ai Ai, ai Nada, nada Nada, nada, nada Cadê a galera, mano A galera não vai vir Cadê a galera, mano Só tem mais Ai Cadê Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ah Ah, não Meu Deus Aonde, velho Gente Cadê vocês Cadê Ai Ai Ô, Gabriel Cadê Cadê os meninos Cadê os meninos Não, não, não Vem aqui Não, não Cadê o coruja Cadê o coruja Gente O carro já tá abastecido Gente Um carro já tá Um carro já tá abastecido Um carro já tá abastecido Vem comigo, vem comigo, gente Vem comigo, rápido Eu tô com uma chave também Com a chave é só a gente ir embora Vamos, vamos, vamos Vamos embora, vamos embora Ai Ai, mano Ô, gente Ele me encurralou ali Ficou tudo Tudo escuro Pra mim, mano Vem, gente Vem Gente Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tá aqui Tá aqui em algum lugar, gente Eu tô preso Eu tô preso O carro O carro sumiu Cadê o carro, idiota Vamo, vamo pro outro Tem que ir pro roxo, gente Vai pro roxo Bora Ai, meu Deus Meu Deus, mano Onde ele foi morrer A gente vai morrer Meu Deus, galera Eu tô ferrou muito Ai, meu Deus Gente, eu tô pra trás Não me deixa pra trás, não Corre, Gabriel Não tô vendo nada Tá muito escuro aqui Tá muito escuro Tô chegando Tô chegando Ah, não Não, não Não, por favor, Slater Não, por favor, Slater Não, por favor, Slater Quem tá atirando Quem tá atirando Ele tá aqui Ele tá aqui Eu tô vendo Burra, animal Anta Ah, mano Não funciona com o bicho, não Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Vai, Noah Vai, Noah Vai, Noah Vai, Noah Vai, Noah Cadê a van? Cadê a van? Gente, cadê a van? Não tem van Não tem van Cadê a van? Cadê a van? Não tem van Cadê a van? Mano, você não tem van Tinha uma van Não tem van Ele tá jogando com a gente Ele tá jogando com a gente Mano, ele consegue tirar a van daqui? Deve tá lá no outro lugar Deve tá lá no outro Mano, ele tá jogando Gente, vai ter que dar a van de novo Mas não tinha nada lá no outro lugar Mas aqui também não tem Ele deve tá jogando com a gente Alguma coisa Ilusão A van deve tá lá Não conseguiu ouvir o Noah Tá muito baixo Dois grupos Dois grupos Dois grupos Quem com quem? Não sei Bora, bora, Coruja Gente Gente, vai Separar Vai, Coruja Ah, eu tô com fome Coruja, eu tô com fome Mano Coruja, me espera Aperte Coruja Eita O Gabriel morreu Coruja, vamos lá Vai, rápido O Gabriel morreu Morreu, olha o chat Ai Coruja Corre, Coruja Vai avisando pra mim quem morre, Johnny Pelo amor de Deus Eu não tô vendo o chat Gabriel foi embora Gabriel foi embora Acabou minhas firework Você tá com firework ainda? Tenho, tenho aqui Eu tenho aqui, ó Taca aí pro novinho Taca pro novinho Só vai, só corre Socorre, só corre Socorre, só corre Vai, Coruja Vai, Coruja Ai, meu Deus Coruja Não tem nada aqui Ah, não, tem sim Tem uma van Tem uma van Tá com gasolina? Tá com gasolina? Coloca a gasolina Tô abastecendo Tô abastecendo Calma aí Ah, eu tô olhando Eu tô olhando Não, a gente não pode fugir O Noa ainda tá vivo O Noa ainda tá vivo A gente não pode ir embora Oh, essa chave não tá funcionando Porque essa chave aqui é da boa antiga Não, me dá aí Me dá, me dá, me dá ela As chaves são universais Fica olhando, fica olhando Cadê? Noa Vem Entra no carro Entra no carro Entra no carro, gente Entra no carro Vai Não tá aí Vai Foi, fugimos Conseguimos Nice Mano, que medo, véi Que medo, galera Conseguimos, véi Meu Deus Boa, gente Credos Por quê? Você também não Zói o do da peste Sai Sai Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo De sexta-feira 13 Vai ficar por aqui E se você gostou Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve Tchau Isso é muito importante Se vocês querem mais Comenta um tema aí embaixo Que a gente vai estar trazendo Tá bom? Um beijão Um abração Falouzão Tchau